Meu Deus, meu Deus do céu, mandei minha amostra para o laboratório e voltou um resultado como não detectado. E agora, o que eu faço? Se você tem essa dúvida, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te dar um passo a passo lindo, maravilhoso, para você seguir nessas situações aí, vamos dizer assim, um pouco desconfortáveis, mas muito comuns no dia a dia do higienista ocupacional. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Sejam muito bem-vindos a mais um quadro Analíticas Responde, em que eu, Leandro Magalhães, higienista ocupacional, certificado especialista em riscos químicos para a higiene ocupacional, em que eu vou falar sobre aquelas medições que deram não detectado ou ficaram abaixo do limite de quantificação do método no laboratório. Pois é, e o tema principal desse vídeo aqui é muito recorrente. Clientes da Analíticas vira e mexe, voltam e questionam o que eu faço agora, Leandro. Meu resultado é abaixo do limite de quantificação, deu não detectado. Então, fica tranquilo, fica tranquilão, que nós vamos sanar essas dúvidas aqui. Vamos imaginar, então, que você mandou a sua amostra lá para o laboratório e você recebeu o relatório de volta. E aí, algumas nomenclaturas e coisas que podem estar presentes ali que são desse universo do não detectável. Às vezes vai estar escrito ND, e aqui, diga de passagem, não deveria estar escrito ND não, tá? Isso é um erro que os laboratórios cometam. Ou vai estar escrito menor que um número, ou vai estar lá não quantificável, NK, ou vai estar lá menor que o LK. Nós vamos ter essas várias situações. Mas, antes da gente abordar o que fazer nessa situação, o mais importante é eu te explicar o que é o LK, o limite de quantificação. De forma bem simples, sem entrar pesado nessa parte de laboratório, de químico, o que é a minha formação, o meu mestrado, né? Além de ser higienista ocupacional, sou mestre em Química Analítica, eu vou te falar de uma maneira bem simplista. Imagine só que você tem uma régua para medir o comprimento de alguma coisa. Qual que é a menor capacidade de medição dessa régua? Vamos dizer ali que forçando a barra é a metade de um milímetro? É, você mediu ali, você ajustou aquela régua ali. Pô, no máximo que você pode falar é que alguma coisa tem, não sei o que, um milímetro e meio. Forçando no olho, a mesma coisa acontece dentro de um laboratório. Mas só que lá a gente não usa réguas para medições. A gente tem uma capacidade de medição. No caso da régua, qualquer coisa que tiver um comprimento menor do que meio milímetro, por exemplo, você não consegue medir. Você vai falar que o comprimento dele é zero? Não, é menor do que o meio milímetro, que é a menor capacidade de medição. Se você quiser usar a menor divisão da régua, que é um milímetro, por exemplo, qualquer coisa menor do que um milímetro, por exemplo, é a sua menor capacidade de medição. Então, por exemplo, aqui eu não estou fazendo juízo de validação, são só exemplos para esclarecer, tá? Não estou falando de métodos de como você vai determinar o limite de medição, o limite de quantificação. No laboratório, a gente tem isso também nessas medições. A gente tem a nossa menor capacidade de medição, que é o limite de quantificação. Existem vários procedimentos para determinar isso, mas na teoria, o que é esse LQ? É a menor capacidade que a gente tem confiança estatística para te reportar um valor. Ou seja, qualquer valor abaixo do limite de quantificação, nós, laboratórios, não temos uma capacidade estatística confiável de dizer, olha, o resultado é tanto. Abaixo de tal valor, a imprecisão é muito alta, a exatidão é muito baixa, etc. É melhor falar assim, olha, não consigo medir abaixo desse valor. Então, existe a substância, mas ela está menor do que esse valor, que é a minha menor capacidade de medição. Ficou claro aqui? É isso que você tem que focar no limite de quantificação. Você já tinha visto uma definição de limite de quantificação antes? E essa maneira que eu te falei fez sentido? Deixa aqui na área de comentários se eu consegui clarificar essa história para você e se você agora passou a entender esse negócio. Então, essa é a questão do limite de quantificação. Então, todo método de análise dentro do laboratório vai ter esse danado, esse diacho desse limite. de quantificação. E o que acontece, então? Se você faz uma análise e ela dá abaixo do limite de quantificação, não quer dizer que não tem um agente. Quer dizer o quê? Que aquele valor, aquela quantidade, é menor do que a maior capacidade de medição do laboratório. Por isso que os laboratórios não devem formar não detectável, por exemplo. Tem que colocar menor que e o valor que é o limite de quantificação. Vamos supor que o limite de quantificação são 10 microgramas. Então, tem que estar lá assim, menor que, o sinalzinho aqui, ó, menor. Coloca aqui embaixo, editor, o menor que 10 UG microgramas. E é isso que deve aparecer no seu relatório. Essa é a maneira mais correta de reportar um relatório de um agente não detectado ou abaixo do limite de quantificação. E o que acontece? Você tem que prestar atenção no que é o seguinte. Esse limite de quantificação tem que ser pequeno o suficiente para que as suas medições, elas deem um valor abaixo do limite de disposição ocupacional. Então, preste muita atenção no limite de quantificação do laboratório em que você trabalha. Porque, às vezes, por capacidade operacional, equipamentos defasados, procedimentos ruins, etc. O limite de quantificação do laboratório vai ser muito alto. E aí, quando você faz a medição, vai dar um valor menor que. Mas, na hora que você faz o cálculo, o menor que está acima do limite de disposição ocupacional. Isso pode acontecer. Algumas vezes, é por incapacidade do laboratório. Ou, outras vezes, que são a minoria, é por incapacidade técnica da tecnologia no momento. Por exemplo, com o cromo hexavalente. Hoje, a tecnologia não nos permite fazer uma medição desse agente com limite STEL. E isso é muito importante. Porque não dá para medir. Nós não temos sensibilidade suficiente ainda para atender esse limite. Loucura, né? Mas, essa é a realidade. Se você não sabe o que é STEL, fique tranquilo aí. Procure no canal. Tem um monte de vídeo. No método HAL Fácil Agentes Químicos, que é o meu treinamento. Eu tenho um módulo só explicando todos os tipos de limite. E, quem sabe, você quer entrar. Embaixo aqui tem um link de pré-matrícula. Clica aí. Faça a sua inscrição. Quando a gente abrir vaga, a gente te notifica. Ok? Mas, então, preste atenção aqui. E o que você faz, então, com esse raio desses resultados que deram abaixo do limite de quantificação? O ideal, o mundo ideal, é o seguinte. Que você tenha feito várias medições e etc. E você vai fazer um tratamento estatístico, por exemplo, na planilha da AIA. E você vai ter um tratamento especial que é utilizado um método lá do Canadá, que é o Robust Gross. Esse é o ideal em que ele, a partir dos seus dados, ele vai te dar qual que é a provável, vamos dizer assim, o provável valor desses dados. Esse é o caso em que você tem, no mínimo, três ou quatro amostras que são detectáveis e você consegue gerar esse resultado. Esse é o caso perfeito, né? Mas, aí, eu te pergunto, você tem essa quantidade de amostras? Provavelmente não, né? Então, o que que acontece? Existem alguns métodos para tratar essas situações. E o que que a gente tem que fazer é, por exemplo, dividir o valor do LQ por raiz de 2 ou por 2, por exemplo. São dois princípios aí que você pode utilizar, que são os métodos mais antigos. Você pega o valor do limite de quantificação, divide por 2 ou por raiz de 2. Qual que é o melhor, né? Vai depender cada caso, vai depender da quantidade de dados que você tem. Mas, o que que o guia técnico da Fim da Centro fala em termos de estratégia e amostragem é para você dividir por raiz de 2. Então, se você for seguir as cegas e etc, o que que você faz? Divide por raiz de 2 e esse é o resultado que você considera, por exemplo, no seu PPRA, no seu tratamento estatístico, no seu áudio de insalubridade e por aí vai. Esse teria que ser o caminho mais adequado aí. Isso tudo, assim, pode parecer muito abstrato, algo muito difícil, mas eu te falo que é super tranquilo. E aí, você gostou desse vídeo? O que eu falei aqui faz sentido para você? Comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários. E espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no joinha aqui para mim, isso me ajuda a distribuir, a levar esse conteúdo para mais pessoas. E se inscreva nesse canal, se você não está inscrito, clicando no botãozinho aqui embaixo, inscrever-se, ativando o sininho para receber em primeira mão todos os nossos conteúdos. E eu te espero em um próximo vídeo. Um grande abraço e que você continue respirando bem por aí. Um grande abraço e que você continue respirando bem por aí.